pessoal essa caixa de camadas tem duas abelhas nessa caixa de camadas tem a canudo e tem a marmelada eu vou pedir para ricardo abrir aqui para a gente olhar como é que ela está aqui dentro vocês vão ver que as criadas ela é muito parecida com as criadas da abelha branca só chama moça branca tem uma denominações eu sei que ela vai pegar nosso cabelo aqui olha aí gente olha as criadas aqui ó eu já tô pegando essa aqui é mais fácil gente da gente ver se tivesse uma realeira não tem não tô me vendo aqui é valente para todo mundo ver que aqui ela tem um cheiro muito agradável vou puxar aqui ó tá aí eu escreia pode baixar ricardo já deu um tempo isso e aqui ó aí a abelha canudo bom e aqui eu tenho outra coisa aqui que o ricardo me deu não 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 foi pedido não é o cara e a boca dela aí ó 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 e aí a gente vai levar essa para petrolina ele me deu e agora nós vamos tampar que elas dessa hora tem baixa atividade e agora ricardo eu queria fazer o seguinte eu queria um pedacinho de eu tenho a bucha que eu uso para obstruir a boca delas né porque mas como vai andar muito pode soltar eu queria fazer com o pedaço tu tem uns preguinho uns três preguinho tenho tenho sim tem cera também se quiser colocar cera você coloca cera e veda lá você tira é mas eu não vou vedar se totalmente eu vou mostrar como é que eu vou fazer gente isso aqui nós vamos vamos aqui é só uma culpa vai para petrolina e 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